Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Timimania, concurso 1410, hoje é 23 de novembro de 2019. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você! Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.